E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o Banguela. Lembrando que eu já falei muito dele aqui no canal, em todos os aspectos. Porém, nunca separei um vídeo pra falar 100% dele, que no caso é esse aqui. Bom, pra começar, vamos pelo início, né? Será que o Banguela é o dragão mais forte já visto nos 3 filmes de como treinar o seu dragão? Me diz aí nos comentários o que você acha. O Banguela, eu acho que todos já sabem, é um Fúria da Noite, certo? E a espécie Fúria da Noite é pertencente à classe Relâmpago, que aliás, eu também já fiz um vídeo somente falando das classes de dragão. E eu vou estar deixando no card aqui em cima pra quem quiser. Depois desse vídeo, vai lá assistir. Voltando no assunto, a classe Relâmpago é a classe mais temida e uma das classes mais fortes. Se não, a mais forte de todas. E isso comprova ainda mais que o Banguela é o dragão mais forte de todos. Mas calma lá, eu ainda não te convenci totalmente disso. Outro fato interessante de comentar, é que nos dois primeiros filmes de como treinar o seu dragão, nós presenciamos que o Banguela venceu dois dragões muito maiores que ele. Mesmo com a ajuda do Soluço e dos outros treinadores, no final quem dava o checkmate era o Banguela. E de acordo com os filmes que foram passando, nós acompanhamos a evolução do Banguela de uma forma surpreendente, onde no primeiro filme vemos o Fúria da Noite como um dragão comum, entre aspas, porque é onde começamos a aprender um pouco mais sobre o Banguela. Já no segundo filme, acompanhamos o amadurecimento dele, e onde muita gente se emocionou foi quando o Banguela evoluiu para o seu modo alfa, e ele só chegou nesse poder para proteger o Soluço. Mas isso foi um grande passo na vida dele. No terceiro filme, vimos que o Banguela foi adorado pelos dragões do mundo escondido, ou seja, todos. Os dragões reconhecem o tamanho do Banguela como um líder e sabem o poder dele, e por isso o respeitam. Até mesmo o besta implacável do Drago, que estava camuflado lá no meio, estava assaldando o Banguela. Não podemos esquecer que foi no terceiro filme também que o Banguela atingiu seu ápice de poder junto com a Fúria da Luz, e foi quando ele usou o poder de raio para se camuflar. Foi uma das cenas mais bonitas do filme, na minha opinião. O legal também é que o Banguela é o único dragão que a gente vê que no seu poder de fogo solta plasma, tirando a Fúria da Luz, que apareceu no terceiro filme. Diferente dos outros que soltam o próprio fogo. Alguns gelo, mas o Banguela tem aí como seu principal poder a plasma. Lembrando que ele também solta fogo, mas o poder de plasma é o dominante, levando ao fato de que ele é um dos mais especiais aí na trilogia, elevando o nível dele para um dragão mais forte do que os outros. E você ainda duvida do poder dele? Lembrando que a gente nunca viu nos filmes algum outro dragão que conseguiu ganhar do Banguela de alguma forma, fortalecendo a minha teoria de que o Banguela é sim o dragão mais forte. E ele também é o personagem principal, e os personagens principais são, na maioria das vezes, melhores que os outros. E é isso, eu dei todos os indícios, porém são vocês que vão me dizer se o Banguela é realmente o dragão mais forte nos comentários. Se você assistiu até aqui, comenta raio e diz o que você achou do vídeo. É isso, espero que tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal e não esquece de conferir o vídeo das classes de dragões. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho